É, Pondé, esse assunto gerou muita polêmica nas redes hoje, né? O quão republicana é a ida de Lula à COP de carona no jatinho de um empresário envolvido na Lava Jato? Olha, qualquer coisa que o Lula fizer agora vai virar assunto de redes sociais. Eu tenho a impressão, assim, que é claro que a memória social, né? O caso da Lava Jato e tal, isso pode fazer com que as pessoas olhem, mas olha aí o Lula metido com esse, de novo, folgando. Mas eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas não vai dar bola para isso, não. Vai ficar assunto de bolsonarista, sabe? Quando o bolsonarista fica falando que Lula pagou para o STF para acabar o processo contra ele. Eu achei que a resposta dele foi bem humorada, né? Republicano seria, então, se ele tivesse pago uma passagem de avião para ir para o Egito, certo? Ao mesmo tempo, o Lula, como presidente eleito, não é que ele é... Tudo bem que na Dinamarca se anda de bicicleta, a primeira-ministra vai de bicicleta, né? Para trabalhar, mas eu não vejo como nenhum grande escândalo o fato do Lula ter pego carona, entendeu? Ele é quase presidente da República, de fato. Aliás, está sendo cobrado como tal, já, né? Como presidente da República. A expectativa em relação a ele é enorme no mundo, por conta da imagem que o Brasil tem agora. Então, apesar de que eu concordo, do ponto de vista da teoria republicana, ele devia ter pago uma passagem, quem sabe, até de econômica. Aí fica todo mundo feliz. Fica feliz. Mas não teve avião da FAB, como ele bem disse, então o amigo ofereceu uma carona. Ninguém gostou, né? Todo mundo sabe que o poder converge, poder político, poder de grana e que no Brasil isso acontece. Alexandre, a participação direta de Lula na diplomacia internacional reposiciona o petista como um líder do sul global? Certamente. Eu acho que, e já ficou demonstrado com a reação das lideranças na própria COP, né? Não só em relação a ele, mas em relação a Marina Silva, Fernando Haddad. As lideranças que estavam lá foram muito bem recebidas pelas lideranças internacionais. E acho que o Brasil joga um papel importante por conta da Amazônia. E acho que este governo que está terminando, como se ausentou dessas discussões internacionais e muitas vezes, inclusive, fez um diálogo meio cacofônico em relação à questão ambiental, acho que também colabora para esse sentimento de que o Brasil está voltando à discussão, especialmente na questão ambiental. É só ver o seguinte, o próprio fundo, o governo norueguês já disse que vai recolocar os recursos no fundo já a partir do ano que vem, no fundo da Amazônia. Sim. Sim.